Golzinho de diferença, mas eles saem com a vitória. Futebol é resultado, Guga, e o de hoje foi super importante. Neymar em dia de Neymar, Caio Ribeiro, quero te ouvir. Ele fez uma grande partida, Vilani. Foi decisivo e ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta e hoje ele não decepcionou. Gol! Pênalti bem batido, ele mete no gol. Dá o bote, desarma. Olha que bola enfiada. Gol! E é o segundo dele. Vai ganhando o campo aí. Acelera, ninguém para. Gol! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.